Tô lembrando que quem foge é S2, quem tenta destruir a polícia é S1, 10 minutos pra ele meter o pé pro festival, beleza? 1, 2, 3! Não é quem foge na S2, quem pega na S1 não? Não sei. Não lembro. Não sei, só sei que foi assim. Não sei, só sei que foi assim. Opa, quebrou pra esquerda ali, ó. Chovendo, boy. Quebrou pra esquerda, virou pra direita. A cidade já escorrega, né? Já escorrega. Chovendo, então? Tá mais chovendo. Aí que lascou foi tudo. Aí, ó, vai pegar ele de frente. Desceu pra baixo. Toma, botou dano de simulação, né, bonitão? Sim. Ah, tá. Eu bati aí e não deu nada. Ele tá preso, ele tá preso, ele tá preso aí dentro. Só travar ele aqui já era. Cuidado, galerinha. Chega na maciota. Fui. Você vai ver essa tonagem de fui aí. Chega manso, chega manso. Vem cá, Trevão. Galera, lembrando, muito tempo que a gente não faz essa série, mas vocês sabem como é que é, né? Vamos ver quantas vezes a gente vai destruir ele ou prender. Vale destruir ou prender. É 10 minutos ali no OBS. De vídeo. Ah, não. Aí também essa força não foi lá fora. Por quê? É o cara que foi pegar, ele foi pegar uma... Beleza. Vai ser destruído um monte de vez pra prender. Minha aposta tá boa, feio. É, não. Tá bom? Já prende ele aí. Prende ele aí. Já prende aí, ó. Não fica dentro dele não, gente. Se ficar... Aí, ó, aí, ó. Um, dois, três. Já foi pego uma vez. Já foi um. Ih, fui. Conserta o carro. Conserta o carro. Transporta pra algum lugar na cidade. E mete o pé. E mete o pé de novo. Caramba, tá chovendo, velho. É. É uma maravilha a cidade. Ó, deixa o like, inscreva no canal. Já falei. Inscreva no canal do Lloyd lá também pra ajudar. Bater 100 mil. Cadê ele? É. Onde ele foi? Não sei. Não sei. Cadê ele? Ah, lá, lá atrás, lá. Ah, lá, lá, lá. Aqui atrás. 1 a 0 pros polícia. Tá fácil, hein. Tá fácil, hein. Vamos fazer ele passar vergonha. Acho que ele tá bom demais pra pegar o carro. Tá no túnel, tá no túnel. Nada a ver, velho. Pera aí. Eita pra direita. É no túnel, túnel. Pra cá, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, trago. Que isso aí, ó, Time. Tá maluca? Não tem freio. Eu percebi. Time. 1... Ah, aqui é negócio. O que é o nome dele? Entrou pro túnel de novo. É o Timex, é o Timex. É o Iron Man. É o Timex, é o Iron Man. Iron Man. É só o chip daqui. Aí, tá ali, ó. Chip da Tim. Ah, eu tô indo. Ele tá voltando. Eu tô indo. Você tá voltando. Pera aí, galera. Ele tá descendo. Ô, meu Deus do céu. Vou verinho. Acabei com a frente do carro dele. Rebentei ele, velho. Pegou ele? Bati na frente dele ali, o carro dele, velho. O carro tá nem andando direito. Olha lá, olha lá, olha lá. Lá ele, olha lá ele, ó. Olha lá ele, lá ele, lá ele, lá ele. Olha lá ele, lá, olha lá ele, lá, olha lá ele, lá, olha lá. Ih, foi pro túnel, tá ferrado. Ele entrou no túnel. Ah, toma. Entrou. Nossa, eu dei de frente com o bote aqui. Ai. Olha ele aqui, ó. Olha o miliante. Mas ficou dois, pelo céu. Venha, miliante. Caiu na pita direitinho, nós, nele. Boa. Sapeca ele, moleque. Tá levando os dois das criancinhas do Natal aí, ó. Levando o saco do papai. Aí, já prende, já prende ele, já prende ele. Não, é nele, cara. Cadê, 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 cadê. Ah, ficou invisível, ficou invisível. Calma. Não pode bater muito, vai ter que ser com calma. Aí, ó, aí, ó. Aí, ó, vai te travar de novo aqui, ó. Ele pegou um S2 que anda igual a S1. Travou, travou. Aí, ó. Eita misericórdia. Ele trava ele na quina primeiro. Bora, S2. Levantaram, maluco. Cadê ele? Coitado. Aí, ó. Joga na parede. Chama de lagartixa. Nossa, mano. Só tem uma saída, né? Vem, 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 vem. É prender, olha um quadro, porque esse carro aqui. Mano, tá andando, hein? Aí, ó. Travou. Travou, travou. Travou quase, quase, quase. Amigos, cara. Ele fica invisível, velho. Eu rei, eu rei. Nossa senhora, velho. Eu quase ia destruir mesmo. Aí, ó. Vem na boa, vem na boa, vem na boa. Vem na boa, vem na boa, vem na boa, vem na boa, vem na boa. Ah, mas falar vem na boa é a mesma coisa de falar, vem destruindo tudo, velho. Você fala vem na boa, os caras não escutam não, velho. Os caras vêm como um maluco, velho. Os caras querem destruir, velho. Aí, ó. Ai. Parece um monte de zumbi quando ele tá doce. O carro dele é pesado, velho. É pesado. Aí, ó. Olha lá, ele fica invisível quando todo mundo bate nele. Ó, ó. Só vem devagarzinho, ó. Só vem quebrando. Ó, ó. Que que é isso? Olha lá, olha como é que os caras vêm, mano. Olha como é que os caras vêm. Não, mas deu um bug ali, velho. Mandou o cara longe ali, viz. O bug é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha me tampou longe, velho. O Trevor não é um lagado, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Cara, acho que eu sou o trevo. Galera, deixa nos comentários quantas vezes vocês acham que ele vai ser pego. Eu acho que vai ser pego quatro vezes. Mais de 8 mil. Mais de 8 mil. Tá doido. Quatro vezes. Acho que ele vai ser pego quatro vezes. Ai, Jesus. Antes de sair ou depois de sair? Ai, tá bom. Quatro vezes agora. Pra cá, pra cá, pra cá. Ficou do lado errado. Ih, Trevor. O pessoal não tá confiando no teu taco, não, hein. Olha o cara que pegou, coelhinho. Eu sei, eu tô vendo. Aí, peguei de frente de novo. Cuidado aí, cara. Vem cá, fui. Vem cá, fui. O cara tá tão nervoso que nem ele tá falando. Caralho. Fala alguma coisa aí, Trevor. Arregão. Nossa, arrebentei. Vem, vem, vem. Aí, aí. Trava todo mundo aí. Parou, parou. Pra mim, ele até sumiu. Pra mim, ele até sumiu. Saiu, saiu, saiu. Fugiu, fugiu. Pra mim, ele sumiu, velho. Vai que loucura esse jogo. O Pedrinho tá seguindo ele? Não. Deixa eu ver. Cadê? Tá, tá seguindo ele. Eu tô seguindo o Pedrinho. Ele sumiu pra mim. Caramba, aí é troll demais. O jogo é foda, velho. Ah, esse jogo aqui na sincronização é cabulógico. Não vão fazer foda-se um gol dedo 3. Nunca mais. Olha lá. O Pedrinho tá seguindo ele, ó. Mas ele sumiu pra mim, ó. Como é que eu vou bater nele agora? Meio um cocão. Como é que some do nada, mano? Eu tava vendo o cara. Daqui a pouco aparece de novo. Só correr atrás. Tomara. Nossa, levou o Pinheiro aqui, velho. Ó o Pinheirinho, o Pinheiro. Ó o Gru. Oxe. O Gru não, né? Não tem nada a ver. É o Grim. É o Grim. É o Grim que odeia Natal, né? É. Aí, ó. Volta pra cidade aí. Aqui não dá pra pegar ele, não. Cadê ele? Aqui embaixo, aqui, ó. Ai. Ô, meu... É o Chacha. Tchucha, tchururutu. Oito minutos, hein. Vamos lá, né? Eu tô comendo na tua alimentação, hein. Pô, eu tô comendo bem. Não, não é comer bem, tá? Não, de olho na alimentação, porque tu tá se exercitando pra caramba, mas tu tá comendo igual que você comia, tu tá comendo menos. Comendo menos. O que você tá? Então, é isso que eu ia falar, cara. Tem que ficar esperto, porque você tá se exercitando, você tá gastando mais energia do que você gastava antes. Então, o teu corpo... Por isso que o teu corpo tá... Nossa! Cara, ele sumiu pra mim, ó. Caramba! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aonde? É, sim, 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 sim. Eu não vejo ele. Prende vocês aí. Aqui, aqui, ó. Tá devagarote, velho. Eu não vejo. Um, dois, três. Já era, mano. Aí, eu não vejo ele. Ai, que merda. Deixa eu... Travado, velho. Já foi... Tegou três vezes. Três vezes. Teletransporta aí de novo aí. Vamos ver se você vai aparecer, cara. O máximo que vai acontecer com o Zói, se ele não comer direito, é cair na esteira e sai ralando no chão. Não, eu tô comendo... Mano, eu tô comendo o arroz, ovo, ovo... Deixa a live ligada. Deixa gravando pra gente tá risada depois. Eu tô comendo, tá ligado? E vai cair na esteira com a esteira dele perto da parede. Aí, apareceu. Agora ele apareceu. Apareceu. Vai agarrar na parede e fica arrastando a cara na esteira. Ó, quase dez minutos, hein, mano. Ai, ai, ai. A gente não presta, né, galera? Não, pô. Eu tô comendo direitinho, velho. Por que vocês tão indo aí? Ele não tá aí, velho. Tá, ele tá baixando aí. Não pode faltar nem carboidrato e nem proteína. Não, eu tô comendo, vai, tá ligado. Eu tô comendo barro. Mas dez KM por dia é muito, coelho? Tu não fazia porrada nenhuma. Tu não andava nada, nada, nada. Começar logo com dez KM por dia, teu corpo vai sentir. Tu já tem começado com três, depois seis, e depois pula pra dez, né? Por isso teu corpo tá sentindo. Fazendo, fazendo mesmo. Não é do A, B, senão que o corpo não aguenta. É. Não, eu tô fazendo 4.85 de manhã e 4.85 à noite. Não, aí tudo bem. Beleza. Eu achei que eu tô fazendo 10 e 10. Não, não. Eu divido em duas vezes. Eu faço uma hora de manhã e uma hora de noite, tá ligado? Igual hoje. Hoje já não deu pra fazer de manhã. Minha mãe tava aqui, a gente foi fazer compra. Aí eu vou fazer só de noite. Não, assim tá de boa. Mas não faz uns 10 da noite, tá? Em vez de você fazer quatro, faz cinco, cinco e meia. Cinco, cinco e meia. Aí ele aqui, ó. Nossa, bateu. Nossa, mandaram ele lá na casa do C. Ah, eu faço sete, oito horas da noite, velho. É o horário que dá. Não tem jeito. Não, eu tô falando os KM. Não, eu faço quatro. Eu faço cinco de manhã e cinco de noite, pô. É o que eu tô falando. Então, aí eu, agora, o da noite, agora, você faz seis e meio. Ah, tá. Entendi. Ah, não, eu fico muito morto, velho. Quanto tempo aí, Zó, vem fugir? Diminui o pouco a velocidade e faz seis. Não pode. Ah, não marcaram no negócio do Mato. Marca no mapa aí. Ah, o Zé é o Zé, eu acho que é. Eu sou o líder? É Zé, doco. É Zé, doco. O que vai fazer agora? Pega ele mais uma vez aí. Vira, vira, vira. Esse moço estragou a minha coisa. Aí, ó. Ah, ninguém parou atrás. Destrói ele aí. Pô, mas aí é foda. Eu não marquei pra ele. Ah, então tudo cansou. Eu não sabia que era o líder. Ele, ele, tira. Na verdade, ele tem que marcar, né? Não é, não é nós. Eu já tenho marcado já. Ah, não, não. Tá bom, pô. Vambora então. Ah, tá valendo, pô. A gente tava preguiçando aí. Galera, então tá tudo certo, tá? Não deu erro nada não. É, porque é isso mesmo. O cara que foge que marca pra ele, pô. Se a gente quiser marcar pra gente também, beleza, mas... É. A responsabilidade dele de fugir é dele. Não é ele, cara, nem eu não. Ele já foi pede quantas vezes? Três. Três. Ih, errou. Eu falei quatro, hein? Eu acho que vai ser quatro mesmo. Meu Deus do céu. Aí, ó, aí, ó. Só travar. Jesus. Travar aqui é foda, mano. Tem que quebrar ele, velho. Vamos ver. A não ser que bata ele numa árvore aí. Mais de oito mil. Se ele subir a montanha, ele vai se lascar. Ou se ele não subia, não. Tem que bater ele na casa, jogar em alguma coisa. No barranco. Aí, ó. Barranco, barranco. Ele freou safado. Vai capotar, vai capotar. Se ele capotar é bom. Se ele capotar é bom. Capotou. Ah. Capotou, mas parou aí. Capotou. Só acompanha, galera. Só acompanha. Olha que der um lugarzinho que eu poder... É, na hora que ele estiver próximo, parede ou casa, a gente empurra ele. Olha lá, até conseguir nem andar, mano. Uma casa ali, uma casa ali, ó, na esquerda. Deixa eu jogar aí na casa. Ah, aí o Wolverine joga pra direita. Sendo que a casa é pra esquerda, eu não entendi. Ah, não deu. Nossa senhora, você tem aí, ó. Cadê ele? Poxa, tem que voltar pra estrada, Trevor. Ele tá voltando. Eu tô tendo trabalho. É, empurramos ele, não tem como também. Ele tá voltando. Ela parece que tinha... Olha lá. Vai que nem um estilingue empurrando. É, não dá. Ah, mais de 8 mil. Se ele me prender, eu vou continuar lutando. Vai te prender do nada, assim, é difícil. Ué, 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 ué. O que você tá fazendo aí, safado? Faz a ronda de morto dele. Ô, sai do morro. Ô, chama, ladrão. É o pavoro, é o apavoro, é o apavoro. Tá apavorado. Eu fui colocar telemetria. E errei. Vai pra rua. Aí, frente, frente, frente. Vem, vem de frente. O Joãozinho empurrou de lado, velho. Tem umas pedras ali na frente, ali, ó. Tem umas pedras aqui na frente, aqui, ó. Deixa ali, deixa ali, deixa ali, deixa ali. Beleza. Eita, aí a pedra aí, ó. O pavoro fui eu. É muita gente, não tem como enxergar. É. Ai, capotei, foi tudo aqui. Meu Deus, socorro. Como que não tem que enxergar? O único carro vermelho do bem aí sou eu. Como que não enxergar? O maior de todos, velho. Tá toda arranhada. As pedras aí, gente. Joga nas pedras. Ele tá chegando, hein, velho. Ele foi pego três. Três. Joga pras pedras aí, ó. Você tem pedra? Pra esquerda. Não, ele não tem pedra não. Ali na frente, ali na frente. Bagace ele, bagace ele. Aí, prende ele. Prende, prende. Vai para trás. Ah, ninguém parou atrás. Tô oitado do cara. Tá nem andando direito. Faz o borulô, faz o borulô aí, ó. Faz o borulô. Aí, aí, aí. Ah, faltou ali na frente. Tem que fazer uma rodelinha em cima dele. Ó, tem umas pedras ali na frente, ali, ó. Eita, velho. Nossa, é assim. Ó o boot, ó o boot. Me arrastaram o boot. Nossa. Me arrastaram aqui, velho. Pra cá tem pedra não. Pra cá tem pedra não, pô. É aqui na frente. Vai na frente lá, pô. Vai, vai, vai. Aí, Lloyd, aí, Lloyd. Aí, segura. Aí, ó. Segura alguém. Segura, segura, segura. Ah, não foi, velho. Ah, velho, é difícil, mano, segurar na reta, assim. No aberto, assim. Eita. Foda, um do oi. Mano, coitado, cara. Ih, mais de 8 mil. Eles rodaram aqui. Deixa ele pro festival, a gente prende ele mais rápido. Joga, 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 joga. Joga, joga, joga. Joga, joga, joga. Aí, 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 aí. Passou, passou. Tem mais uma ali na frente. Tem uns dedos na frente, ali, ó. Mas daí os caras te livram, velho. Prende, prende, prende. Aqui, outro aqui na frente, aqui, ó. Aí, joga na pedra. Aí, 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 aí. Aí, ele é pesado, velho. Mas ele passou do festival, não passou, não? Não, tá lá pra frente do festival. Então, é esse festival, não. Tem que cair ele. Não, tá sem cair ainda, velho. Meu Deus do céu, velho. Tem que prender ele, pelo menos, mais uma vez. Aí, bota de bicicleta. Aí, ó, a pedra, a pedra, a pedra. Mas o carro foi todo mundo na pé, menos ele. Ah, ó, cheio de pedra aqui agora, velho. Agora, 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 agora é o que há. O carro dele é pesado, velho. É pesado de fã. É muito pesado. Aí, ó. Ó, o cara dele batendo nos caras, bate de mim, porra. Não dá pra entender. Que isso, tá maluco, porra. Olha lá, olha aí. Sai da frente, velho. Aí, capotou, capotou, capotou. Deixa eu ver quantos danos ele tá. Vai, 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 vai. Ele tá andando bem ainda, velho. As pedras, as pedras aí, ó. Deixa eu jogar nas pedras agora. Agora vai. Não bate atrás. Aí, 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 aí. Vai, 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 vai. Um, dois, três. Beleza, teleporta aqui na nossa frente. A gente vai contar até três ou dois? Três, hein? Três, né? Vai, conserta aí. Foi pego quanto? Quatro? Quatro. Você tá acertando por enquanto. Tá acertando, menino do bola de gênio. Vai lá, hein? Bora, meu filho. Um, vai. Eu tô mais de voz, vai. Calma. Tem que ter paciência com o Xbox. Vai. Um, dois, três. Vai, gente. Calma, cara. Calma aí. Ele disse que um, todo mundo foi se embora. Os caras... Os caras têm sangue de destruir mesmo, velho. Os caras não esperam, velho. Ô, Trevo. Só te dou uma dica, filho. Vai, não erra, não. Meio difícil essa jamanta aqui. Você também deu mole, né? A gente pegar um S2 brabo. Ó o caralho, velho. Calma aí. O Twitter é que era a brincadeira, não é só ficar fugindo. Cadê ele? Dá pegada. Nossa, Pedro. Cadê, Pedrinho? Caramba, o festival tá muito longe, velho. Não é ele que vai chegar lá, né? Olha lá, bate ali na pedra, vai. Joga aí, joga com a porta ali, ó. Eu achei que ele já tava chegando no festival, já. Agora tá chegando, velho. Tá tudo de frente no bot. Agora é a hora. Eu não me preocupo não, tá, pro bot. Tá chegando, tá chegando. Aí, ó, tá chegando. Tem quem entrar no festival, hein, velho. Lembra disso aí. Pega você, tá? Falei quatro vezes. Nossa, tosse chata. Trava, 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 trava. Ah, empurraram aí junto. Joãozinho tá... Deixa ele encostar, não. Entrou, entrou, entrou. Entrou não, entrou não, entrou não. Entrou, entrou. Ô, velho, acertei quatro vezes. Vou te falar. Era pra ter sido pior, tá? Era pra ter sido pior com esse carro aí. Você vai desafiar quem agora, Trevor? S1000. Quem? S1000 é o próximo piloto de fuga. Deixa o like, inscreva-se no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu e fui.